Pessoal, estou entrando aqui nesta loja Vamos ver o que a gente vai achar de Barbies Espero que tenha Monster High Enfim, não sei Bora ver comigo aqui Já tem um tempo que eu não entro em loja de bonecas E é isso, né? Roda a vinheta Gente, essa é a área do desconto Tem uma maquiagem Tá 10 euros É uma maquiagem, né? Bem simplinha Legal Boneca mesmo não tem Mas tem esses brinquedinhos aqui Barbie Fashion 7 Ah, você comprar Barbie Ganha um fashion pack de presente Ah, mas... Ah, tá Tem que ser Barbie fashionista, aí você ganha alguma coisa O que tem de diferente? Gente, tem esse Ken Acho que ele é novo, né? Tem outro Ken aqui Tem bastante Ken Mais um aqui Essa Barbie é nova Eu nunca tinha visto Tá 30 euros Ah, ela liga as luzes aqui Ó, essa tá chique Legal Esse Ken de novo Ah, acho que tá todo mundo o mesmo preço Ó, 12 euros Essa já existia Essa aqui acho que é nova Pra ter o corpo Curvy Bonita a arte dela, ó Aqui ela tá com o cabelinho mais loiro Aqui tem menos Essa também é diferente Ah, essa aqui não é fashionista Essa... Apesar de não ser fashionista Tá mais barata, ó Tá com desconto de 14 Tá por 10 Essa aqui também é a Popstar, né? É Rockstar 14 Beleza E aqui tem essas Que a gente já conhece Eu queria ver onde tá esses fashion pack Que aí eu não sei se é a gente que escolhe Ou eles que dão lá Ah, tá aqui, ó Tem esse maior e o menorzinho Mas pela foto eu acho que eles vão dar um menorzinho Que fashion pack tem aqui? Ah, tem esse também Ah, aqui é só de Barbie Aqui E esse eu acho que é só de Ken Então a gente tem essa roupinha Tem esse outro modelo Ó, esse aqui com sapatão Malibu Esse de novo Ah, esse aqui é diferente E acabou Aqui, ó São sapatinhos Ambos são iguais, ó Um, dois, três, quatro, cinco pares Olha o carro da Barbie Ah, dá pra mexer aqui A porta não abre De 50 tá por 40 euros Gente, hoje eu não trouxe meu microfone Porque, né, eu tô na rua Se eles vejam até que microfone Eles vão perceber que eu estou filmando Então talvez o áudio vai estar menos bom aí pra vocês Ah, aquela boneca My First Barbie Ela vem com esse fashion pack Caso você queira comprar, né Esse também Porque aquela boneca, gente Ela é diferente Ela é mais grandona Hum, será que tem aqui? Eu tinha visto em outra loja Aqui eu não sei se tem Aqui tá as Kellyzinha Custa 7 euros Essa aqui é um pouco mais, olha 18 Essa é 10 Esse aqui eu também já conhecia Baixaram o preço, ó De 67 Tá por 35 Vem com bastante coisa Aqui de novo Aquela maquiagem Que a gente viu lá na frente Gente, olha isso aqui Esse não é Barbie, no caso É 20 euros Mas, ó Vem 3 bonecas E um monte de roupinha Um monte de coiseira, ó Tipo, é mais barato Olha só Aqui tem 5 bonecas O valor é 10 euros Tem umas bonequinhas de Disney 7 euros Tem a Moana Branca de Neve Aí, gente Fugiu o nome agora Ariel A Bela Voltei aqui pra área das fashionistas Porque eu vi isso, ó Agora tem essa cute review Da Chelsea Não sei como que é, mas Tá bom, ó Dá pra sentir aqui um pouquinho o pelinho Também é macio Tá por 18 euros Tem essa de macaquinho E a do elefante Aí, aqui tá a Barbie Também tem a Barbie Macaquinho Elefante Urso Aí, essa é a Color Review Color Review Tá esse preço Daí, aqui Ah, aqui tá as Barbie Extra Nossa, baixaram o preço Tava demorando pra baixar o preço dessa boneca Agora é de 49, ela tá por 20 Nossa, baixou bastante Eu acho que só tem ela É, só tem da Barbie As outras Não dão por aqui Ah, aqui os da cadeira de rodas, ó Tá por 22 euros Tem o Ken Dona Barbie Tem uma lancha aqui 20 euros Carrinhos da Barbie Ah, aqui de novo elas Ah, esse aqui é novo Uma Barbie De viagem Diferente, né Ela já tá até bronzeada O bichinho tá indo pra praia Tem um maiô Legal E aqui tá as Barbies grandonas Tem até essa princesa Disney aqui Mas olha o tamanho dela Ela pega até na minha cintura Praticamente Ela tá por 50 euros Malibu House Ué, não chama mais Dream House? Bom, a Malibu House Está por 68 euros Também tá com descontão Já que eu tô por aqui, né Aqui tá as princesas Disney Pra quem gosta Elas são bem mais baratas 7 euros Por 15 Tem um príncipe aqui também, ó Aquele lá do enrolados A Moana aqui Tem esse daqui também, ó Tipo um 7 Legal Diferente Pena que não dá pra mover ele, né Tipo os braços tá colados ali Isso aqui tá por 38 Ó Quando vira do outro lado Tem Sylvanian Families Tem essas bonequinhas aqui, ó Naná Surprise E aqui tá as Dona Rainbow High Que eu acho que eu vou fazer um vídeo separado Só pra elas, né Porque agora tem umas novidades aí Oi, a casa, gente Oi, o tamanho disso Daí quando você anda mais um pouquinho aqui A gente tem As Law Surprise Vassoura da Barbie Limpar a casa nunca foi tão fashion Vê o kit, ó Custa 10 euros O negocinho da Barbie aqui Ó, aqui é a área da Steph Pra quem gosta dela, ó 19 euros É ter essa mais baratinha 6, 10 euros 10 euros Ó, essa aqui toda fashion Essa aqui Acho que vai acender o coração Não sei Ah, tá fazendo barulho Tem essas outras aí Bom, gente Eu vou ficando por aqui Porém Já falei, né Eu vou filmar essa parte aqui Das Rainbow High separado Pra ficar mais legal Então é isso Eu vou deixando o like aí E nos vemos no próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto